E galera, o fone Astro A50X, galera. Vou te mostrar aqui o unboxing nesse vídeo. Cara, sensacional. Vem ver comigo. E pessoal, vocês que acompanham o canal sabem o tanto que eu queria ele, o nosso Astro A50X, galera. Porque eu tenho um Astro A50 geração 4, que basicamente é o mesmo fone, só que essa daqui é a versão atualizada. E eu vou mostrar quais as minhas expectativas pra este daqui. E depois eu vou ir comparando, fazendo testes e tudo mais. Porque na gringa, este fone, que é muito, muito caro, galera, lá fora, ele é 400 dólares. E aqui já tá girando em torno do valor de 2,500. E eu vou falar como que eu consegui comprar por 2.100 reais esse daqui. Que realmente é muito caro também, mas tem formas aí de comprar melhores preços. Então vem comigo. Lembra que já deixa o like aí de cara, se inscreve. E lembra que tem link aí na descrição. Vou deixar tudo aí na descrição pra você também, tá bom? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos então pro unboxing, tá? Vou falar tudo que vem na caixa aqui. Eu mesmo não vi, vou ver aqui junto com vocês. Vou abrindo, vou testar, vou fazer uma comparação prévia. Mas vão ter outros vídeos também, que eu pensei em fazer uma playlist aqui no canal, tá bom? Então lá, o Astro A50X, tá? Ele tem a tecnologia Lightspeed que o outro não tem, tá? O outro também é o Wireless, tem a base também. Só que a tecnologia Lightspeed, ela fornece aqueles... Não tem nenhum delay, né? Ela tem toda a tecnologia da Logitech, porque a Astro é da Logitech, né? Então ela vai comunicar muito bem com todos os jogos, com todos os editores de vídeo, de imagem, de tudo mais que você precisar do fone, tá? Então ele é compatível com Xbox, PS5. Então o PS4 ele não vai ser, porque no PS4 o Astro ele tem o conector óptico, tá? E esse daqui não tem, tá? A conexão dele, se eu não me engano, é HDMI e USB-C, basicamente. E PC também, tá? PC Switchable Game, né? É pra PC. Aqui tá só em outras linguagens. Então ele tem o PlaySync, então vai ter essa sincronia de... Você vai poder conectar, galera, o seguinte, todos os consoles, tá? Eu, no caso, tenho o Play 4, né? Então, assim, o Play 5 depois eu vou ver se eu consigo testar de alguma forma e mostrar pra vocês. E você vai poder alternar, né? E já é possível fazer isso no fone antigo, mas o meu antigo é só o Play 4, né? Só o Playstation. Então você apertava um botãozinho e ia pro computador, você apertava um outro e ia pro PC. PC ou Mac, tá, pessoal? Quem tiver Mac aí também não preocupa, não. Ele tem um Pro de grafeno. Ah, é verdade. Ele tem umas coisas de grafeno, microfone, né? Se eu não me engano, eu acho que é o microfone de grafeno. Essa parte aqui, que é uma das coisas que eu espero, tá? Eu espero melhorar muito o áudio dos vídeos aqui do canal. Porque as partes que eu gravo internamente, né? No processo de edição, eu gravo com um astro, tá? Então qualquer vídeo de camisa de time que você vê aqui no canal, aquela parte do meio do vídeo ali, que eu tô mostrando a camisa, né? Ela é gravada com o astro. Então se você quiser ver como que vai ser os próximos vídeos, no caso, né? Que eu tô gravando isso aqui hoje. Então mais pra frente aqui eu vou gravando com ele. E aí vocês vão poder comparar com o astro A50, quarta geração, com o astro A50X. Tá? Isso daí vai ser muito importante, que já dá pra ter uma comparação muito boa. E de repente, no primeiro vídeo que eu gravar com o astro A50X, no vídeo eu falo, tá? Eu vou falar lá e anuncio aí pra vocês. Então ele tem Bluetooth. Cara, Bluetooth. O outro não tinha Bluetooth, cara. É muito importante ter Bluetooth. Só que ele é um Bluetooth um pouco limitado, vai. Você não pode ir pra academia com esse fone. Por quê? Porque o Bluetooth, ele vai ficar ligado na base, né? Ele vai ficar ligado na base. Ele não vai estar no fone em si. Então você não vai poder ir com o seu celular e com o fone pra academia. É uma pena, né? Mas ele vai ter essa conexão via Bluetooth, que dentro da sua casa ali, vamos ver qual o raio, né? Que vai pegar. Que você vai poder utilizar ali no seu celular, mas dentro do alcance dessa base aqui. Tá bom? Aqui da Logitech, né, galera? Que eu falei pra vocês que a astro é da Logitech. É a linha Premium, né? Então tudo que você vê que é astro é uma linha Premium aí da Logitech. Então é compatível com a VEC, né? Não sei o que que seria isso. E Xbox série X e S, Playstation 5 e PC Mobile, né? No caso, por causa do Bluetooth. Então você vai poder jogar aí jogos mobile também. E o design dele, olha só que legal, cara. É um design do Xbox, né? Porque antigamente um design do Xbox e do Playstation mudava basicamente um douradinho e um branquinho dessa parte da base aqui e um outro detalhe aqui de cima, que nos próximos vídeos eu vou mostrar essas diferenciações também. Aqui tem mais algumas informações. Eu não vou focar tanto aqui. Quem quiser, né? Dar um pause aí no vídeo, nessa parte aqui, que vai mostrar algum tamanho de bateria. Outra coisa também que melhoraram, né? Eles falaram que a bateria vai durar, sei lá, acho que um dia, cara. É muito tempo. Eu acho que vai dar escrito aqui em algum lugar. Então, beleza. Aça 50. Acho que aqui não tem nenhuma informação, não. Windows 10 e Windows 11, né? Eu já estou usando o Windows 11 há algum tempo. Aqui não tem nada. Aqui mostra a lateral do fone. Muito bonito. Por sinal, o vermelhinho aqui combina bem. Opa, bati aqui na câmera. Vamos ver aqui atrás. Aqui, ó. Os alto-falantes são de grafeno, ó. E grafeno, pessoal, para quem não sabe, ele é um excelente... Ele cada vez vai ser mais utilizado, né? Principalmente em bateria também, mas, pelo visto, em alto-falante também vai ser usado. E aqui está a parte de trás. Eu vou mostrar depois, né? Mas, já de antemão, tenho esse USB-C aqui. São três portas USB-C. Duas portas HDMI 2.1, mais uma HDMI 2.1 input, né? Outro output, né? Um para entrar, outro para sair. Vamos ver aqui. O microfone de 48 kHz. Microfone com funcionalidade de levantar para silenciar. Isso já tem no outro Astro também, tá? Se você sobe ele, ele muta. A tecnologia Lightspeed. Lembrando que o foco desse fone, galera, é conforto, tá? É conforto e velocidade, vamos dizer assim, né? Essa questão do Lightspeed. Então, conforto e velocidade, você vai ter muito aí para esse fone. Tem um botão aqui, ó. Que é esse botão aqui. Que ele é de sincronia. Então, muito provavelmente, você vai mudar de Xbox para PC para Playstation. Você vai mudar essa parte aqui. Vou testar. Tem um equilíbrio de voz, né? Já tem no outro também. Você pode permitir maior volume do jogo e menor volume do chat, né? Da sua voz ou o contrário, né? Painel de LED com formações de carregamento magnético. Ele carrega só de você colocar ele na base. Uma das coisas que eu quero que melhore é que no Aço A50, de geração 4, é muito difícil colocar, cara. Você coloca, às vezes não encosta, às vezes encosta. Fica assim, é meio ruim. Dizem que nesse aqui melhorou. Tem um botãozinho aqui, né? Do Bluetooth, né? Que vai falar se ele está acionado ou não. Isso aqui deve ser importante até pelo consumo de bateria dele, né? Aqui eu já falei sobre a parte dos alto-falantes, dos conectores. Vamos ver mais aqui, ó. O PlaySync permite conectar até três sistemas simultaneamente com o controle integrado do fone de ouvido. Então é isso mesmo, do PlaySync para o PC, né? Você vai poder alternar. Aqui o Lightspeed, né? Sem fio nível profissional. Áudio de 24 bits e 48 kHz. O microfone dele com qualidade de transmissão, largura de banda de 48 kHz. Eu queria saber do Astro A54 de quarta geração, se permanece o 48 kHz ou esse aqui é mais, né? Depois eu vou verificar isso daí, gente. Eu vou fazer outros vídeos também, porque eu vou tendo uma experiência com o produto aqui, falando para vocês. Suporte de passagem HDMI 2.1 Ultra HD 4K 120. Caramba! E o Bluetooth dele também. Pessoal, então já vimos tudo aqui. Vamos para o bichão mesmo. Olha lá, tem um negócio aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui rapidinho. Olha lá, ó. Faça um escaneamento aqui, né? Para você verificar as configurações. Então, tem umas configurações. Vem com um paninho aqui. Cara, um paninho até mais grosso, da Logitech, né? Não é nem da Astro, não. Tá bom. E ele já está aqui de cara, cara. Olha que beleza. Nossa! Que maravilha, tá? Ó, já percebi aqui esse metal aqui do lado, que não tinha no outro. Eu acho que, se eu não me engano, o outro é um plástico, um bom plástico, mas... Era plástico, né? Cara, que bonito. Vamos deixar de lado por enquanto. Deixa eu ver se tem algo aqui embaixo. Opa! Ó, a base, né? A base Station. Ó, vem tudo bem compartimentado. Opa, olha assim. Aí sim, hein? Deixa eu tirar os cabos aqui. Isolar um pouquinho a caixa. Mas eu vou te falar, cara. No próximo vídeo que eu comparar os dois lado a lado, eu vou mostrar as caixas, tá? A caixa do A50 de quarta geração é muito mais legal do que essa caixa aqui, viu? Eu vou te contar, porque assim, a outra caixa, velho... Você falava assim, eu estou comprando um negócio que é premium de verdade. Essa daqui é uma caixa legal, vai. Mas... Nossa, cara, é cabo, hein? Quem aí fica maluco com cabo pra esconder, né? É muito cabo. E se eu não me engano, cara, eu acho que se você tiver um console, você tem que comprar um outro cabo, tá? E aí, ó, vem só o cabo pra PC. Se você tiver Playstation ou Xbox, você tem que comprar um outro desse aqui, ó. Olha só, tem USB-A e USB-C. Caramba! E dois USB-C. Que USB-C poderoso esse aqui. E é muito grosso, tá? Realmente é muito grosso. E vem aqui mais um USB-C pra USB-A. Caramba! Eu imaginei que seria tudo C, né? Mas tudo bem. Depois, quando a gente for conectar lá no PC, eu vou mostrando aí pra vocês. Vem um negócio da Adobe. Cara, no outro, falava lá que você ganhava um tempo do Dolby Atmos e aquele negócio todo. Esse daqui, eu já não tenho certeza que o Dolby Atmos é um programa de assinatura, né? Olha lá. Baixa o aplicativo, conecta o device. Esse daqui não tem nenhum código. Então, eu acredito que, seja assim, se você tem um produto, você já tem um acesso, vai? Tomara, né? Tomara. Porque esse lance da Adobe Atmos é muito importante, cara. Você aí que tá vendo esse vídeo, você sabe o tanto que é importante ter todas as tecnologias, né? Que o produto tem pra você ter o desempenho máximo, né? Aqui tá falando como funciona o Bluetooth, como funciona no PC, olha lá. Ó, no PC, você vai conectar aquele cabo duplo no computador. Ó, legal. Então, vai um USB-C e um USB-A no computador e vai só o USB-C aqui no PC, né? E aí, você vai deixar a chavinha virada no PC. Se você tiver no Bluetooth, ó, você vai apertar o botãozinho até o Bluetooth acender e depois, seu dispositivo vai poder ser descoberto. Legal, que é fácil, hein? Achei fácil. No PlayStation, você vai conectar. Olha só, cara. Olha só. Esses cabos aqui não vêm, tá? Não vêm esses cabos. É um HDMI lá, um HDMI no PlayStation e... Ah, não. Esse aqui veio, ó. Esse aqui veio, no caso. Dois USB... Ah, USB-A... Não, esse aqui é C. C aqui com C aqui. Não tem também. Não tem. Ó, muito cabo aqui, você vai ter que comprar, hein? Ó, no PlayStation e na TV mais outro HDMI, tá? Na TV mais outro HDMI. E aí, conecta lá no PlayStation mudando a chave. No Xbox, eu acho que vai ser a mesma coisa. A mesma coisa, mesma coisa e Xbox. Então, assim, se você tiver Xbox, PlayStation e PC, haja cabo, hein? Vai ter que comprar cabo. Mas, tudo bem. Mas, assim, lembrando, pessoal, que é um fone caríssimo, tá? Na minha opinião, devia vir com todos esses cabos. Todos. Todos eles. Por esse preço. O meu Aço é 50 de quarta geração. Eu paguei R$ 1.500, R$ 1.400. Eu acho que eu consegui um cupom de desconto. Eu acho que eu paguei uns R$ 1.400 nele. Tem vídeo aqui no canal. Depois assistam lá. Estava empolgadíssimo com ele. Porque, realmente, é um produto... Ó, a base é mais pesada, hein? Eu acho que é mais pesada. Depois eu vou comparar. Tem bem embrulhadinho. Olha que legal, ó. Bem bonitinho aqui, para não arranhar. Porque ela é bem arranhável, né? Ah, moleque! Olha isso. Olha, eu achei ela mais alta aqui e menor. Depois eu vou comparar. No próximo vídeo eu vou comparar as duas aí. Muito legal. Achei mais pesado. É importante ser mais pesado, galera. Por quê? Ah, até porque tem mais conectores, né? Tem bem mais conectores. Olha o conector do PC aqui, ó. Bacana demais, hein? Conector do PC. PlayStation. Xbox. Esse HDMI Out, eu tenho que ligar ele para o PC? Vamos ver aqui. Acho que não tenho, não, hein? Não tenho, não. Então, olha lá, é só um, é só USB-C e USB. É só USB. Então, esse HDMI Out aqui é muito provavelmente para alguma coisa externa, vai? Para algum monitor externo, cara. Cara, que sensacional, viu? Muito legal. Depois eu vou tirar todos esses plásticos aqui. Vem aqui. Opa! Ah, cara, olha só que interessante. Tem o conector brasileiro e tem... Ué! Os dois são... E tem mais aqui? Caraca, tem esse daqui que é de algum outro lugar. Deixa eu ver esse aqui. Esse daqui é americano, né? E tem... Será que é de 20A? É, esse aqui é mais grosso. Eu vou ter que ver qual que eu vou usar. Se vai ser esse ou esse. De preferência, pessoal, usa esse mais grosso, tá? Se a sua tomada permitir. Teoricamente, você vai fornecer uma energia melhor aí. Ah, é bem fácil de colocar, vai? Bem fácil de tirar também. Só apertar aqui. Pô, que legal, cara. Aqui, ó. Para você ver. Um negócio desse... Que você resolveria com um T, vai? Eles já mandaram tudo bem completo. Que é melhor. Mas o cabo que é bom, né? O cabo que realmente vai precisar. Nada, né? E o USB-C aqui embaixo. Bom, vamos... Deixa eu ver se vai focar aqui. Só para mostrar para vocês. Vamos ver. O... Ó, ele é... Nossa, eu mesmo não estou conseguindo ler, cara. Eu mesmo não estou conseguindo ler. Vejam aí vocês, ó. Vou tentar dar uma luz. Para quem precisar, porque... E por que eu deixo isso, pessoal? Cara, lá no futuro, de repente, quem tem esse fone, vai precisar dessa informação, cara. Já aconteceu comigo bastante, ó. Vai precisar dessa informação, vai? Pode ser que alguém esteja precisando disso daqui também. E, pessoal, estou com um fone aqui. Cara, incrível. Vou colocar ele na cabeça a primeira vez. Então, vou dar uma reguladinha básica aqui. Eu acho que aqui está bom, vai? Eu acho que ele movimenta um pouco melhor, tá? É... Deixa eu ver se está o lado certo. Left, right. Então, ao contrário. Você vê que ele veio ao contrário, né? Ó. Cara, vou te falar que realmente é muito macio, velho. Não sei se é melhor que o outro, vai. Mas, muito bom. O fone, ele para, ó. O outro não era assim, não. O outro já desce direto aqui para baixo. E ele também pode, ó. Dobrar, né? Deixa eu tirar essa parte aqui dele. E mostrar ele para vocês. Ó. Ele parece realmente ter uma qualidade melhor. Não sei se vocês estão conseguindo notar aí. A construção dele, ó. Parece ser melhor. E ele é moldável, né? Olha só como é que ele fica. Antigamente, no Aço A50 normal, ele não tinha isso. E isso é legal, cara. Isso é bem bacana mesmo. Porque, muitas vezes, você acaba trombando no fone ali. Quando ele está para baixo, vai. Você fica, né? Batendo aqui. Porque realmente é grande, né? Se você for pensar. E ter essa possibilidade de deixar mais próximo. É interessante. Vamos ver outro negócio? Você pode deixar ele assim, cara. Eu acho que esse fone aqui, quando você não quer deixar na sua cabeça, é o mais confortável, cara. Você deixa ele dessa forma. Olha que incrível, cara. É realmente muito confortável. Porque as borrachas dele, como eu falei no início do vídeo. Esse fone é o fone mais confortável que eu já experimentei, assim, de todos, cara. Eu já fui em muita loja para experimentar fone, cara. Eu não sei se vocês já experimentaram algum tão macio também. Mas, esse daqui é sensacional. E o bacana é isso aqui, ó. Eu vou tentar até jogar, ó. Ó. E ficou. Muito massa, cara. E isso aqui é com base nos ímãs, né? São três ímãs que tem na conexão. E aqui também. E já olhando de antemão, eu falo que essa parte da borrachinha aqui tá bem mais... parece mais macia do que na versão anterior, tá? E lembrando que eu comprei novas borrachinhas dessa que servem no Astro A50 de quarta geração e vão servir nessa daqui também. Porque eu tô reparando, eu acho que essa abertura aqui, ó, ela tá menor, tá? E isso daqui, eu acho que num dia de calor é ruim. Porque eu acho que a minha orelha entrava completamente no outro. Isso aí nós vamos ver. Mas a vantagem é que o outro que eu comprei desse daqui, que eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição também, cabe nesse daqui também, em tese, né? Eu vou testar isso tudo ainda. Então, você pode trocar essa parte aqui. Outra coisa que eu troquei também, e aí eu comprei dois produtos, é essa parte aqui de cima, ó. Essa borrachinha aqui de cima. A minha já tava bem amassada, né? Com o tempo vai ficando em contato com a cabeça ali. Então, isso aqui ficou bem amassado. Eu tirei essa borrachinha, essa espuma, né? E coloquei outra, e deu muito certo. E também comprei uma outra, mas aí eu já comprei todo esse aparato aqui, né? Ele sai também, ele é relativamente fácil de sair. Comprei uma outra dessa também, já com uma de couro aqui, pra eu ter também. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, cara. Mas, né? Gostei bastante. Desse lado aqui, que nem eu falei pra vocês, você pode priorizar o voice, né? Você pode priorizar o chat com seus amigos, clicando aqui. Priorizar o jogo, né? O volume do jogo, clicando aqui. Então, vai aumentar aqui o volume da fala dos seus amigos, e aqui, vai aumentar o volume do jogo, em detrimento da fala dos seus amigos, tá? E mostrando aqui na frente também, ó. Lembrando que isso aqui vai ficar ao contrário, né? Na minha cabeça. Mas, aqui embaixo tem o volume, tá? Aqui embaixo tem o volume. Você vai aumentar o volume geral, né? E diminuir o volume geral. Esse botão aqui, ele é infinito, né? Então, você pode ficar aqui pra baixo, tanto que você quiser. Aqui é o Bluetooth. Lembrando que a gente já viu lá, como é que faz a configuração ali pra trás no vídeo. Você aperta ele, vai condicionar ali o produto. Aqui você vai fazer o switch, né? Entre o Playstation, entre o Xbox, entre o PC, né? Pra quem tiver todos os consoles, isso aqui é muito bom. E aqui você vai ligar e desligar. Vamos ver se tem bateria. Ó. Ligou? Ligou. Ligou. Legal. Ligou. Vai estar procurando a base, não vai encontrar a base, né? Então, é isso, pessoal. Cara sensacional. E eu vou te falar uma coisa. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa borrachinha, cara. Olha o tanto que ela é macia. Isso daqui realmente é um diferencial, cara. Porque não é uma espuma comum, tá? Não é uma espuma comum. É uma espuma... Eu vou te falar. Eu comprei uma que tem gel dentro dela. É confortável? É confortável. Mas, cara, não supera essa daqui. Lembrando também que a Astro, né? A Logitech, ela traz mod kit, né? Ela traz esse kit. Só que ela não vende no Brasil. Vamos ver se ela vai vender agora. Ela traz todo esse kit aqui, versão couro também. Só que é caríssimo. E eu não consegui comprar. Até porque é realmente muito caro. Bom, pessoal. Vou vestir aqui novamente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se você quiser saber mais sobre o fone, cara, deixa aí nos comentários. O que você quer que eu fale no próximo vídeo? Eu vou tentar trazer o comparativo desse fone com o fone que eu já tenho. E depois eu vou fazendo vários testes, tá? Tanto em jogos quanto na edição. Talvez eu mostre aqui na edição. O microfone também, né? Vou mostrar pra vocês a diferença de um e de outro. Então eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês. Mas eu quero que você deixe seu comentário aí. Pra eu saber no que eu devo focar. Beleza? Deixa o like, se inscreve. É isso aí. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri